Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o fato Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria Canta-mofia Choram guitarras Amor, ciúme Censas e lume A dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso Se queres ser o meu Senhor E teres-me sempre a teu lado Não me fales só de amor Fala-me também do fado A canção de meu castigo E nasceu para me perder O fado é tudo que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria 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 Que canta-mofia Choram guitarras Amor, ciúme Censas e lume A dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso Amor, ciúme Censas e lume A dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado